Está vendo, Mimi? No meu mundo você não diria miau. Você diria sim, Dona Alice. Porque se esse mundo fosse só meu, tudo seria diferente. Os animais falariam, as flores cantariam. Ah, no meu mundo! Meu gatinho ia ter um lindo castelinho E andar todo bem vestidinho Nesse mundo só meu, minhas flores Quanta coisa eu não diria as flores Contaria histórias para as flores Se eu vivesse nesse mundo só meu, passarinhos Como vão vocês, meus passarinhos? Vocês iam ter milhões de ninhos Nesse meu mundo só meu Poderia, num regato a rir Ouvir cantar uma canção sem fim Quem me dera Que ele fosse assim Maravilhosamente só pra mim Ouvir cantar uma canção sem fim Ouvir cantar uma canção sem fim Ouvir cantar uma canção sem fim